Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste toca-discos, um toca-discos da marca Gradiente, marca clássica dos anos 80, final dos anos 70, início dos 80. Esse daqui é o Gradiente DD200Q, Gradiente Marca Clássica, como eu digo aí, indústria nacional. Bom, esse daqui é um equipamento que a Gradiente lançou lá, que vinha com uma inovação, na verdade, que seria o sistema de quartzo, para poder fazer a regulagem aqui da rotação, então ele fica fixa, bem paradinho, bem certinho na rotação e sempre se mantém lá. Esse equipamento aqui, você tinha também a outra versão dessa mesma série, que seria o DD100Q, existem algumas diferenças, como o automático aqui do 100Q é diferente, tem algumas diferenças também aqui no braço e tudo mais. Esse seria o top de linha, o DD200Q, dessa versão, seria o top de linha. Vamos escutar ele aí um pouco, vou abrir aqui a tampa, tá? Vamos colocar um disco aqui nele, destravar aqui o braço, tá? E ou eu posso iniciar ele aqui, normal, manual, ou eu posso iniciar ele aqui dando o start. Então eu vou baixar a teclinha e ele vai iniciar lá. Então aí, esse é o som dele, tá? Eu não posso deixar ele tocando por muito tempo, porque senão o YouTube acaba bloqueando o áudio aí. Para quem assiste meus vídeos aí, já viu que tem vários vídeos, né? Que infelizmente tive que cortar uma parte do áudio por causa de direitos autorais de música. Se você quer escutar esse equipamento aqui por um bom tempo, inclusive é esse mesmo disco, eu deixei ele tocando desde o início até o final, ele chegou a desligar lá, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Então tem um vídeo aqui que você vai escutar ele inteiro. Por incrível que pareça, é esse mesmo disco aí de bandinha. Bom, vamos às funções aqui desse equipamento. Então aqui você vai ter o controle de velocidade, que seria o quê? Não é pitch, tá? Não é um controle fino de velocidade, porque como eu disse, ele tem um sistema quartz, então ele fica certinho a rotação, o estrobo aqui dele tá funcionando, tá paradinho. Você vê bem certinho o estrobo no vídeo que eu já deixei aí, paradinho, retinho. Aqui você só vai controlar o 33 e o 45, né? Então, digamos aqui, tem uma rotação e aqui o 45, 33 e 45. Então a nossa rotação, a nossa rotação aí, a nossa rotação é o 33. Bom, aqui você vai ter o estrobo, né? Aqui você vai encontrar o estrobo, você vai ver ele lá, como eu já disse no vídeo aí, vai aparecer bem certinho o estrobo. Aqui você vai ter a tecla, no caso de função, é, start, eu bato ela pra baixo, tá? Ou reject, eu ponho ela pra cima, então se eu colocar aqui no reject, ele vai levantar, vai vir até o berço aqui e vai desligar, tá? Ele só vai voltar lá se você tiver com uma outra função acionada aqui. Bom, vamos deixar ele desligar aí. Então ele desligou, eu posso baixar a tampa e parar com o áudio. Ou eu posso iniciar aqui normalmente, como eu já mostrei, ou aqui, por essa tecla. Então pra cima é reject, pra baixo é start pra iniciar. Aqui você vai ter a tecla igual, né? Uma teclinha igual, pro acabamento igual, você vai ter a tecla pro lift, que seria pra erguer e abaixar o braço. Então aqui, up, eu ergo, e aqui, soltando ela, ela vai baixar, ó. Vai baixar bem lentamente, né? Porque ela tem um sistema hidráulico aí. E aí ele vai baixar bem lentamente. Então essa aqui você ergue, tá? Eu vou lá, vejo a faixa que eu quero, e abaixo. Pra não precisar colocar a mão lá no braço. Aqui você vai ter, porque como ele tem um sistema automático, você vai ter aqui o tamanho do disco. Então pra ele iniciar com 17, com 25 ou com 30. Na verdade aqui seria o compacto, aquele disco de 10 polegadas, e o disco de 12, que seria esse que a gente tá utilizando aí. Então vou deixar no 12. Aqui tem uma outra função que seria pra repetição. Como eu disse, se essa tecla estiver aqui no zero, então se ela está zero, o que isso quer dizer aqui? Que ela vai só tocar uma vez. Então ele vai tocar lá até o final e vai rebobinar. Vai voltar, vamos ver? Então ele vai chegar lá no finalzinho. Opa, passou. Ah, ele passou. Tá? Se você quer ver essa parte funcionando, veja o vídeo lá que eu fiz inteiro. Aqui, conforme você ergue aqui, mexe aqui, talvez ele não caia certinho no selo. Então ele vai desligar se estiver em zero, tá? Ah, o que acontece? Se eu deixar aqui em R, aí ele vai tocar eternamente. Então digamos que eu coloque lá pra ele tocar, ele vai rebobinar, vai voltar aqui. Vem, vamos deixar aqui. Lá, já vai desarmar. Desarmou, vai voltar. E vai continuar tocando, vai voltar de novo pro centro do disco lá. Por quê? Porque ele tá em R, que seria no caso como se fosse o infinito. E aqui você tem a quantidade de vezes que você quer que coloque. Então ele tem no máximo seis. Então você pode deixar aqui no seis, ele vai seis, cinco, quatro, três, dois, um. Fazendo um retrocesso aqui de quantidade até zerar que ele vai parar de voltar. Inicial ele vai tocar sempre o mesmo lado do disco. Aqui você vai ter o comum desse tipo de toca-discos. A regulagem do lift, que é a regulagem que faz com que você traga o braço pra dentro. Porque fisicamente aqui, né, a física, uma espiral, ele tá trazendo a agulha pro centro. Então ela tá forçando pro centro. E aqui você faz esse contrapeso pra puxar ela de volta pra não ficar gastando só um lado da agulha lá. Então esse aqui é o lift. Aqui você vai ter o contrapeso, né, que é todo braço desses profissionais tem. Que depende do que você tá usando aqui, do teu conjunto que você estiver utilizando aqui. E você vai ter um peso diferente. Então se eu, quando eu substituo essa peça aqui por outra, digamos uma de plástico, uma mais leve. Tem um pessoal até que faz de madeira, acho que madeira balsa deve ser. Pra ser bem levezinho, pra não influenciar no peso aqui do braço. Então depende do que você coloca aqui, você vai regular esse contrapeso aqui, tá? Todo esse tipo de função você vai ter no manual. Esse equipamento aqui acompanha o manual original, já vou mostrar o manual, tá? Bom, o que mais? Então, de função basicamente é isso. Ah, ele tem aqui o adaptador pra aquele disco que o pessoal tá vendendo bastante hoje, importado, né? Que tem aquele centro furado, um furo maior. Aí você coloca pra ele ficar centralizado, pra ele não ficar dançando aqui no teu prato. Bom, então de função basicamente é isso. Vamos aqui ao que acompanha esse equipamento e qual é o estado de conservação dele. Bom, a gente percebe aqui que esse equipamento ele está com a cabeça aqui, o headshell, original dessa versão, tá? A versão DD200Q, a única da Gradiente, que acompanha esse tipo de headshell, que é um alumínio aqui, quadradinho, é esse modelo, o 200Q. O 100Q, a cabeçote aqui, o headshell, ele é diferente de um outro modelo. A da DD1, no caso, é um outro modelo. Claro, isso aqui é um opcional. Às vezes você poderia até comprar um tocadiscos desse com esse headshell, mas o original mesmo que acompanha é esse aqui. Esse aqui é o original desse equipamento. Todas as peças aqui dele são todas originais, os botões, o contrapeso, tá tudo original. Bom, aqui, vamos falar aqui da cabeça, que é o interessante. Então você tem o headshell original, você tem a cápsula que normalmente vinha com esse tipo de tocadiscos, que é a Pickering XV15, né? Só que, só que a agulha não é a D400, que é a original que vai nesse equipamento. Aqui você tem uma DAT-2. Por que isso? Porque a D400 é mais difícil de reposição. A DAT-2 já é mais comum. E ela funciona normal, nesse tipo de cápsula, é só você alinhar ela aqui, porque ela tem um encaixe um pouco diferente, então você tem que alinhar ela aqui bem certinho, mas funciona normalmente e, como eu já disse, a DAT-2 é mais fácil de reposição que a D400. Nada impede de você comprar uma D400 e colocar aqui sem problema nenhum. Como a gente já viu aqui, o áudio da DAT-2 está muito bom. E também você vai escutar lá no vídeo que eu já deixei aí, você vai escutar ele tocando inteiro. É essa mesma agulha. Aqui, no caso, a DAT-2, ela vem com um acessório de época, que seria essa vassourinha. A vassourinha original da DAT-2 é essa vassourinha aqui. A vassourinha da DAT-2 e da D400 é diferente, porque o encaixe, como eu disse, a D400 é mais fininha, a DAT-2 é um pouco mais larga, então a diferença da vassourinha é diferente. Se você fala assim, eu vou comprar uma D400 para pôr aí e vou usar essa vassourinha. Não dá, porque essa vassourinha aqui é um pouco maior. Dá para fazer uma adaptação e tudo mais, mas não é a mesma vassourinha da D400, tá? O que mais? Esse equipamento aqui, ele tem, como eu já disse, todos os botões originais, aqui o símbolo da gradiente perfeito, os pés originais, a tampa acrílica aqui, original de época, não é reprodução daquelas que é colada. Essa aqui é feita numa peça só, né? Você não tem uma peça colada. Eu não sei se o pessoal está reproduzindo essas que é tipo feito a vácuo, que não tem junção aqui, não sei se está reproduzindo, mas essa aqui é a original. Ela está muito bonita, como a gente pode ver aí, e ela tem algumas marcas, alguns risquinhos, né? Claro, o equipamento tem 40 anos, então ele tem alguns detalhes. A dobradiça, ela é a original, até faz um barulhinho quando se abre aqui, ó. Mais dobradiça original, cabo de força original e cabo RCA de áudio também original. Aqui a trava do braço está perfeita, sem problemas. O estrobo, como você pode ver aqui no outro vídeo, também está 100%, perfeito. O que mais? Bom, e ele acompanha, no caso aqui de função, é basicamente isso. E o borrachão original, o prato original, resumindo, é um equipamento bem conservado e bem original. Aqui, esse equipamento aqui, ele acompanha também o manual, manual de instrução original. Perceba que o manual aqui dessa série, você tem, por isso que eu citei aqui a 100Q, você tem o 100Q e o 200Q. Então o manual serve tanto para 100Q como para 200Q. Mas aqui você tem todas as funções, aqui é um manual original de época, não é reprodução, tá? O pessoal reproduz muito esse manual com fotinho do toca-discos aqui, original e tudo mais. Foto, né? Uma foto moderna aqui. Mas não é, o original é isso aqui, desse jeito, tá? E esse aqui é o original. Aqui você tem a embalagem, como retirar ele da embalagem. É um manual bem completo. Deixa eu só ajeitar aqui para não pegar no disco lá. Manual bem completo, aqui você tem a foto dela. Aqui é da 100Q, aqui é a 200Q. Você consegue ver bem as diferenças aqui entre uma e outra. Eu não sei se eu já fiz, eu não sei, não lembro se eu já fiz um vídeo comparando a 100Q com a 200Q. Eu não lembro, até inclusive dá para mim fazer porque eu tenho uma 100Q aqui mesmo. Então aqui você tem as fotos aqui, tá? Aqui você tem a tampa, os ajustes aqui, ó. Ajustes do lift, todos os outros tipos de ajuste. Aqui as conexões, aonde conectar aqui no equipamento, a das caixas. Então o manual bem completo. Esse manual aqui, muita gente pergunta com relação ao valor e tudo mais. Se você não tem interesse no manual, né? Eu até posso ficar com o manual porque eu tenho uma 100Q. Não tem manual essa 100Q. Então é só um parênteses aí. Se você fala assim, não, gostei do equipamento, mas não quero o manual original. Beleza, eu te faço um desconto lá e eu fico com o manual para mim, tá? Então essa aqui, acompanha o manual dela aqui. Bom, já falei dos NCA's, do cabo, de todo o equipamento. Então é isso aí. Esse equipamento aqui, ele vai estar sendo vendido, tá? Eu vou deixar o link aqui para o anúncio aqui na descrição do vídeo. Então na descrição do vídeo você vai encontrar fotos desse equipamento, uma leve descrição. Só que eu aconselho sempre as pessoas a assistir o vídeo porque é no vídeo que você vai ter toda a discriminação que eu faço aí do equipamento. É aqui no vídeo que é mais fácil de você encontrar todos os detalhes do equipamento. Então é isso aí. Esse aqui, vamos escutar mais um pouquinho aí. Tá? Então esse aqui é o DD200Q da Gradiente, equipamento que está sendo vendido. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar sobre ele. E é isso aí. Valeu! Tchau! Obrigado.